Oi galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o desempenho do Poco M5 depois de 30 dias utilizando esse smartphone. A gente vai jogar uma partida ranqueada completinha no Free Fire, no ultra alta resolução e depois eu vou jogar uma partida de Call of Duty. Então a galera que curte outros jogos, vocês vão ver o desempenho desse smartphone aqui que realmente é muito bom. Caso você tenha interesse em comprar um Poco M5, o link vai estar na descrição do vídeo na Amazon Brasil, você pode dividir em até 10 vezes sem juros e se você não quiser comprar aqui no Brasil, quiser importar, eu vou deixar o mesmo link do AliExpress onde eu comprei. Então tamo junto, bora lá para o vídeo que vai ser uma partida ranqueadinha completinha para vocês daquele jeitão e depois uma partida de Call of Duty Mobile. Bora que bora! 30 dias com o Poco M5. Vou contar para vocês como foi a minha experiência de uso e falar se vale ou não a pena comprar esse smartphone. Falar os pontos positivos, negativos. Cara, minha internet está um pouco lagada, mano. Caiu o cara aqui, eu nem cheguei a ver, mano. Tô com uma Mac... Não, a Mac 10 é muito boa, hein. Ó, minha internet chama que ela tá lagada. Tomou? Caraca, mano. Tá lagada uma sensação em dia, hein. Mas é boa. Cara, nesses dias a internet aqui em casa tá muito ruim. Eu tô na casa dos meus pais, não tá muito boa a internet, não. Então bora lá, né. Vocês já podem ver aqui, a sensibilidade dele é muito boa. Ele tem uma taxa de atualização de toque de 240 Hz. E a taxa de atualização da tela é de 90 Hz. Então isso é um ponto positivo que esse smartphone, apesar de ser um smartphone barato, assim, custo-benefício de 1.100, 1.200 reais, tem uma boa tela, tipo, taxa de atualização boa, sensibilidade muito boa também. Vou chamando. Caraca, mano. Tinha outro cara aqui, velho. Esse cara me salvou. Mas me salvou muito. E agora, ele foi finalizado. Pelo Texel lagadinho, mano. Tô lagado demais, velho. Tô lagado demais. Vamos ver se vai dar pra jogar, né. Vou jogar com essa SKS, mano. Tá forte. Tá com o tempo que eu tinha jogado com ela. Gostei. Gostei do... Dá sense dela também. Tá boa. Mano, cara, pina, velho. Não, vou descarar esse mesmo. Um time que tá se ganhando, não se mexe, né, tropa? Aquele velho ditado. Então vamos lá, ó. Os caras vão vir, mano. E eu vou vir também. Não é, tropa. Gosto de ter assim, velho. Cadê, mano? Então, eu tô... Rapaz, eu nunca tinha jogado de SKS com esses Magic Clinic, não, mano. Também tá com muito tempo que eu joguei com o SKS. Caraca, o desempenho... A sense tá daquele jeito, mano. Tô gostando, hein. Ó. Respeita aí o desempenho do Poco M5. O desempenho dele, galera. Pra você jogar no ultra alta resolução, cara, é um desempenho sensacional, velho. É um smartphone que eu recomendo muito. Pra galera que vai jogar, é muito bom. As câmeras dele não são lá, essas coisas são as melhores câmeras, mas também não são muito ruins, não. Eu já mostrei num vídeo aqui pra vocês de unboxing a qualidade de câmera desse smartphone. Agora, em relação ao desempenho, mano, é bom demais. Eu vou mostrar também outro jogo, o Call of Duty. Eu vou tentar jogar nesse mesmo vídeo aqui, tá, pra vocês ver um pouco mais do desempenho desse carinha aqui. Eu vou tentar jogar essa partida o máximo que der, essa é uma ranqueada. Tentar trazer completinha pra vocês. Vocês vão ver o desempenho no Free Fire e também no Call of Duty, no COD, tá? Tem o... Vai lançar o Warzone ainda, né? Ainda não lançou pra gente. Tem só a versão, acho que beta ainda. Então quando chega ao Warzone, a gente traz também. Vamos lá, mano. Vamos dar um salve ali. Ó o desempenhozinho dele no Ultra, a alta resolução é... Cara, pelo preço, galera, que ele... Que você paga nesse smartphone, o desempenho tá bom demais, mano. Quarentinha já. Poxa, não vai cair mais, não. Galera, eu vou mentir pra vocês, não, mano. Eu pensei que eu ia ser finalizado por esse carinha que não jogava tão bem, não. Mas é aquela coisa, né? O cara me marcou já. E eu acho que o cara vai cair ali, ó. É outra do... E ele salvou um. E já deve ter caído, já. Caiu pra cá, com toda certeza, mano. Dessa vez aqui, a Sense ia me deixar na mão. Ia me deixar na mão e eu ia ficar chato com ela, mano. O cara deve ter caído aqui nessas armas, velho. Certeza, mano. Não, acho que eu já vi os outros... Que me marcou ali, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui. Aqui, não falei que eu vi ele? Tomou. E meu amigo, no morrinho aqui, pega pixel, tá? Cadê o outro? Vai meter o pé, né? Olha aí. O cara nem chegou na safe ainda. Quer atirar nos outros. Ele tá no gás. Esse gás aí já machuca, já, mano. Olha aí, rapaziada. Vê. O homem, hum. Peguei visão de onde é que tá os caras, pô. Vou subir bem aqui em cima dessa casa. Vai. Vai, meu mano. Dá a cara aí. Vá. Derrubei o amigo dele. Finalizei. Coisa boa. Pô, e os dois também, mano. Não vai embaçar pro meu lado, não. Cara, acho que eu não vou não, que eu tô sem Kelly, mano. Tô sem Kelly. Vou não. Eu ia lá pegar um gelozinho, mas nem sei se eles têm. Então, tô sem Kelly. Nem compensa. Caindo pro gás. Cadê? Caraca, mano. Ah, mentira, velho. Olha isso, mano. Que mentira, mano. Ah, não, velho. Pro gás. Apaziada. Tá começando a temporada. Era só pra mostrar um pouquinho do desempenho no Free Fire. Vocês conseguiram ver aí. E agora eu vou mostrar no COD Mobile, tá bom? Então, bora lá pro COD Mobile pra você ver um pouquinho do desempenho do Poco M5. Depois de 30 dias de uso nesses dois jogos. Galera, eu já tô aqui com o Call of Duty Mobile no Poco M5, certo? Olha aqui o Poco M5. Vamos lá jogar. Os gráficos estão no máximo que o aparelho suporta, que é o gráfico média e o alto, tá? Ativei também pra deixar as configurações aqui com uns efeitos visuais mais bonitos. Vocês podem ver que, pelo menos aqui na tela inicial, é bacana. A gente vai jogar agora e vamos ver como é que tá o desempenho desse smartphone depois de 30 dias. Bora lá. Vamos lá, galera. Olha, daquele jeitão. Mano, quem joga mais nessa conta minha aqui é meu irmão. Então, antigamente eu jogava mais, mano. Hoje em dia eu não tô jogando tanto, não. Mas vamos lá. Olha só a qualidade gráfica aqui, ó. Olha só. Meu Deus, cara. Vem cá, meu filho. Vamos testar essa... Essa Armit aqui pra ver se ela é boa mesmo. Qualidade gráfica muito boa, mano. Sério mesmo. Cara, o Poco M5. Boa. Ah, tem um gatilho aqui em cima e tem um de mirar aqui também. Ah, é Headshot. Sem munição. Eita. Olha aí, ó. Vendo aí? Vamos lá, meu filho. Eu vou pegar outro... Vou pegar essa aqui. Olha só a qualidade de gráfica. O som do smartphone, cara. O som do smartphone, cara. É, meu parceiro. O cara tinha me finalizado naquela hora. Eu vim aqui, ó. Já era, mano. Vou pegar a pistolinha, vem. É, não foi. Não foi dessa vez, mano. Vamos testar... Ah, queria testar outro, mano. Já era. O próximo eu vou testar outro estilo de Alan. Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa aqui. Esse cara aqui na frente. Ó, bem melhor essa aqui, mano. Galerinha do Call of Duty, mano. Me desculpem aí. Porque eu não sou tão bom quanto você. Calmou. Caraca, como é o que aconteceu aqui, mano? Opa. Ah, onde é que troca, mano? Queria trocar, velho. Queria essa aqui, não. Mas a gente tá ganhando. Então, vamos lá. Vamos. Ó, peguei a braba. Vamos ver os caras, vem. Vamos lá. O cara aqui, ó. O cara aqui que eu vim... Quero usar, mano. Boa. Agora eu já tô pegando mais a mão aqui. Objetivo, quase completo. Keep it up. Friendly Predator Missile inbound. Boa. Vem embora. Cadê? Eu quero... Cadê os outros? Manda eu vir, pai. Vamos testar aqui. Boa. Vem, né? E aí, tropa. Mano, muito bom. Sei lá, mano. Muito bom. Galerinha, esse aqui é o desempenho do Poco M5. Depois de 30 dias usando esse smartphone, ainda é um ótimo desempenho. O aparelho é muito bom. Eu gosto demais de tudo que ele te proporciona pelo preço, entende? Um aparelho que custa em média R$ 1.100 a R$ 1.200. É um excelente aparelho. Caso você tenha interesse em comprar o Poco M5, o link vai estar na descrição do vídeo, na Amazon Brasil. Você pode dividir em até 10 vezes sem juros. Ou caso você queira importar, vou deixar o link também na descrição, no AliExpress. Você compra aí por mais ou menos R$ 800, R$ 900, mas é aquela coisa. Talvez você pode ser taxado ou não. Então fica de olho nessa questão aí, certo? De modo geral, é um excelente aparelho. Tem um bom desempenho. Bateria também é muito boa. A autonomia da bateria do smartphone é excelente. O desempenho em jogos é esse aí, mano. Dá para rodar no ultra, no médio. E tem esse bom desempenho de modo geral. Um aparelho que tem 90 Hz de taxa de atualização, de atualização de toque 240 Hz. Então eu gosto muito. 30 dias usando ele e recomendo demais. Para quem quer um aparelho bom e barato, que dá para você jogar alguns jogos com uma qualidade média para o alto, certo? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. A gente está arrumando uns 1 milhão de inscritos. Valeu. Falou. Que Deus abençoe a todos nós. E até o próximo vídeo. Fui.